No último dia 8, a Caixa Econômica Federal começou a pagar o abono salarial do PIS para os trabalhadores de empresas privadas. Este pagamento do PIS 2022 são referentes ao ano de 2020. O abono salarial vale para quem trabalhou por pelo menos 5 anos. Este abono é oferecido para quem atuou formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração média mensal de até 2 salários mínimos. Muitas pessoas ainda estão com dúvida do que fazer, mas de acordo com especialistas, a melhor opção é quitar as dívidas. Para quem tem dívidas e contas em aberto, a melhor forma é se livrar delas. Isso porque com o passar do tempo, esses valores podem ser acrescidos com juros e correção monetária. Além disso, o consumidor pode ter o nome agregado em um programa de proteção ao crédito. Foi muito bom, chegou numa hora boa, estava precisando mesmo que tenha umas contas e adiantei umas parcelas do cartão também. Eu pretendo, no entanto, devido à pandemia, pegar o dinheiro e pagar um pouco das contas e um pouco também guardar, caso precisamos mais para frente. Rapaz, vem na hora boa, ajuda e pagar a conta. Para que o consumidor possa se organizar financeiramente, a melhor coisa a fazer é descobrir a quantia total das dívidas, negociar os valores, priorizar os débitos mais altos e evitar novas pendências, a não ser que seja em caso de extrema urgência. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti